Na Avenida das Maritacas, no Conjunto Lindóia. E a pancada, amigo, não foi fraca não, viu? Um motorista acompanhado de uma senhora transitando pela avenida, quando de repente ele sai da pista desgovernada e invade um lava-rápido, destruindo a lambrada e a parede do escritório deste estabelecimento. Câmeras de segurança flagraram o acidente durante a madrugada na Avenida das Maritacas, região do Lindóia, zona leste de Londrina. Um motorista acompanhado de uma mulher estão transitando pela avenida, quando de repente o motorista sai da pista desgovernado, invade um lava-rápido, destruindo o alambrado e a parede do escritório. Os danos materiais foram de grande monta. O dono do estabelecimento esteve no local, conferindo os estragos e conversando com o dono do carro, que disse ter seguro do veículo e vai arcar com os prejuízos. Só não informou o motivo de ter perdido o controle do veículo.